Fala galera, beleza? Então, sejam bem-vindos a mais um vídeo muito genial! Putz, esqueci de pensar a ideia pra esse vídeo. Calmei, 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 já volto, vou ter uma ideia. Já sei, já sei, já sei. Vai ser a melhor textura de Minecraft, que dá um FPS a mais. Só um, por quê? Porque se o PC é ruim, qualquer FPS ajuda. Então, um é ótimo. Vamos combinar que textura que dá 1000 FPS não existe. Então, um FPS deve existir. Essa é a ideia do vídeo. Lembrando que, tipo, eu tô postando um vídeo por semana, praticamente, tipo... Antes de ontem teve vídeo, tá tendo hoje também, por causa que o último vídeo bateu, tipo, 1000 likes, rapidão. Então, se vocês estão dando apoio no canal, eu vou estar dando apoio, então se você quer mais vídeos, já deixa seu like. Agora, nossa, que coisa chata na enrolação, vou ficar pedindo like esse bagulho. Então, bora colocar textura. Vamos ver aí, colocando textura. Tamo com a textura. Ah, é, duas coisas ultra rápidas. Agora cheguei de enrolação. Bora provar que essa textura dá 87 quadrilhões de FPS. Mentira, só dá um mesmo. Eu acho, eu não sei. Bora! Caraca, que cagado, eu peguei um Fujimans, bagulho loucaço, mano. Seria isso o poder do 1 FPS a mais da textura? Nossa, galera, eu cheguei no minifige sem ninguém me derrubar. Seria isso o poder da textura a mais 1 FPS? Nossa, galera, eu vou tirar PVP com esse cara. Nossa, galera, eu dei um hit nesse cara. Seria isso o poder do mais 1 FPS... Nossa, eu matei esse cara. Seria isso o poder do mais 1 FPS da textura? Meu Minecraft travou. Seria isso o poder do mais 1 FPS da textura? Destravou, destravou. Tem um inimigo no meio. E eu vou usar de todas as minhas mine habilidades para matá-lo. Desvia. 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 Eu não desviei! Eu não desviei! Eu não desviei! Sai, cara! Sai, cara! Nossa, galera. Mano, essa versão do Hyper não tá muito ruim, mano. Tá dando lag. Ai, meu Deus, por que eu fui baixar a versão beta, mano? Por quê? Eu vou morrer. Mas ainda bem que a gente tem uma textura que dá mais 1 FPS, né? Ajuda no lag. Ah! Um inimigo! Yo! Yo! Tô mandando a minha rima. Eu vou falar pra tu. Minha textura tem mais 1 FPS U. Só falei U pra rimar. O cara falou XD. Eu vou falar amaciante EIP. Ele não vai entender. Mas eu escrevi errado. Escrevi amacião em vez de amaciante. Pá, 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 pá! Nossa, eu rimo muito, né? Obrigado. Bom dia. Vamos tentar matar esse carinho, ó. Al god... Eu tive que matar isso daqui antes! Trá, 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 trá... Trá, 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 trá... Eu posso ter morrido. Mas sabe o que você não percebeu? Essa textura dá mais um FPS Um FPS Vocês viram como o mundo criou Um milissegundo mais rápido do que o normal? Um FPS Nossa, que água transparente Um FPS Nossa, olha que legal quando eu ando O que acontece? Eu ando? Ué, o que você achou que ia acontecer? Comenta alguma coisa no vídeo Comenta alguma coisa no vídeo